Pessoal, o trilho, voltamos ao nosso trilho, hoje nós vamos cortar madeira com ele. Você vai aprender como cortar 90 graus, que é mais simples, mais fácil, mais seguro com o nosso trilho para acelerar circular. Eu já para me adiantar, eu soltei as porcas, coloquei dois cabros iguais, aqui um está cortado pela metade, mas eles são da mesma espessura, exatos, então você precisa ter dois cabros do mesmo tamanho, exatamente da mesma espessura, da mesma largura, para poder usar como base. Eu coloquei um em cada lado aqui, então eu mantenho essa altura aqui igual a essa altura aqui. Afrouxei, aí eu encosto a base do nosso trilho nos dois cabros e eu posso apertar, de forma que ele fique totalmente com 90 graus em relação à base do trilho. É o primeiro passo que eu faço sempre, que eu dou uma conferida nisso, porque mesmo apertando com o peso da circular indo e voltando, ele pode ceder de um lado ou de outro, isso pode acontecer. Então eu gosto sempre de dar essa aferição, essa conferida nele, para que ele fique totalmente perfeito. Eu vou remover esses cabros agora, para que você entenda melhor como é que funciona aqui, é que você vai cortar madeira com ele com exatidão. Pessoal, o trilho está posicionado, aqui está a linha de corte, quando você fizer o seu, quando você der a primeira passada com a sua acera circular, com certeza ele vai fazer a marcação, mantém ela totalmente reta, compara ela na base do ferro com a cantoneira para cá, para que as duas pontas da base sejam totalmente paralelas, certinhas, retinhas, aí você vai passar e vai fazer a marca. A minha está errada, como eu falei, porque eu errei, eu posicionei ela errada, acabei fazendo dois cortes, mas dá para mais ou menos me basear, porque eu uso o canto de cada linha do meu corte. Depois eu vou virar ela, vou inverter no futuro, vou fazer uma marcação nova, ou eu faço esse risco desse lado, eu vou ver o que eu vou fazer ainda. Mas está dando para me virar por enquanto. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar um esquadro de plástico, um esquadro com 90 graus, um esquadro comum que tem 90 graus, vai encostar aqui na linha onde você cortou, do lado que vem para você, não do lado para fora, e você vai segurar e fazer um risco aqui, formando os 90 graus. Nesse 90 graus, você prega uma madeira, nesse risco que você fez, rente a essa linha. É como se fosse uma régua guia, um aparador. Eu preguei um braço de MDF, que até já cortei várias vezes, até passei um pouquinho da marca, não tem problema. Eu coloquei com três pregos pequenininhos, porque eu uso ele para cortar 90 graus. É como se fosse um gabarito para mim. Então, vamos supor essa madeira aqui, que a gente fez aquele arredondamento, aquele dia com a grosa, e anteriormente com o uso da plana manual. Eu coloco ele aqui encostado, está encostado na base, dos 90 graus. Vamos supor que eu fiz um risco. Eu vou marcar um risco aqui. Eu fiz um risco aqui, de 90 graus, e esse risco seguindo para esse lado. Eu vou colocar aleatório, mas só para que você entenda. Eu coloco ele aqui, a linha que vem aqui, que desce, vai encostar na linha de corte. Então, eu preciso fixar essa madeira para poder cortar. Aí que está o segredo. Eu não posso simplesmente segurar ela aqui e cortar, porque ela pode subir, ela pode quebrar, pode escapar alguma coisa e vir em mim. Então, eu vou usar um suporte aqui. Você pode fazer um oblongo, mais ou menos grosso, com borboleta, parafuso vindo por baixo e apertar, que ele segure ela aqui. Ou você pode usar uma ripa, que venha na diagonal até aqui, que você usa o grampo C. Eu prefiro o grampo C, eu me sinto mais seguro. Eu vou pegar a ripa que eu uso e vou te mostrar como é que eu fixo isso, para que não ache perigo na hora do corte, que ele se solte, ou que ele levante. Principalmente quando é madeira mais grossa, como caibra ou viga. Pessoal, essas são as duas ripas que eu uso. Você deve estar notando. Uma um pouquinho maior do que a outra. Mas que elas são iguais. Elas vão afinando e vão engrossando para o final. Eu cortei ela realmente à torta, propositalmente para isso. Porque eu posso colocar aqui. E a base, quando passar, não pega, não esbarra na ponta. Se eu colocasse uma madeira totalmente grossa, dependendo da altura, ela não conseguiria passar. Ele ia bater aqui. A base do trilho, vou até colocar aqui a serra, para você entender. Se ela fosse muito alta, por exemplo, aqui. Se ela fosse mais alta, a base dela, a ponta da base, poderia bater aqui e eu não continuaria o corte. Então, por isso que eu fiz ela chanfrada, mais fina na ponta. Porque eu posso dar mobilidade a isso. Eu posso dar mais abrangência a essa peça. Então, eu coloco ela aqui de lado. Pode ser essa, pode ser essa. Coloco ela aqui, na ponta. Por isso que é importante ter essa saliência. Essa parte mais alta, com caibra embaixo, que eu te expliquei tanto aquele dia. Eu coloco ela aqui. Aqui, eu coloco um grampo C. Então, ela não tem como erguer. Eu vou cortar com segurança. Eu vou colocar um grampo C aqui, para que você veja. Esse trilho, no dia a dia, esse trilho ajuda demais a gente. Você ganha muito tempo com ele. Eu aperto bem. Ela vai dar uma envergada. Eu deixo a ponta ali. Mas ela está travada. Ela não tem como subir. Agora, eu posso passar e cortar com 90 graus exaço. Trazer de volta, esperar parar. Aí, eu desmonto o grampo C e eu tenho a madeira cortada. Eu vou mostrar esse corte, para que você entenda. Isso pode ser feito também com caibra, com viga. Para que você tenha essa noção de segurança. Eu vou ligar a circular na tomada. E nós vamos fazer esse corte com 90 graus, só para que você compreenda a facilidade. Pessoal, está travada. Está totalmente no 90 graus com aquela régua. Agora, é só ligar ela. Segurar com as duas mãos aqui. No gatilho, é aqui com segurança. Manter o corpo mais ou menos afastado. O fio eu jogo sempre para cá. Ver se o fio não está embaixo, que é muito perigoso. Ele sempre para fora, nunca para você. Nós vamos cortar esse pedaço. Cortei, eu trago de volta. Por segurança, eu trago de volta. Aguardo parar. Eu posso passar uma graxa aqui, ainda para ele escorregar um pouco mais. Ele está bem seco. Eu gosto dele seco, até para não ficar muito corrediço, muito escorregadio. Eu prefiro. Mas, você pode passar uma graxa, ele vai correr com mais suavidade. É o que eu disse. Eu não quero que ele fique bamba. Ele tem que estar reto. Vou tirar o grampo C e nós vamos ver isso daqui. Como é que ficou o corte. Ok. Está feito o nosso corte com 90 graus. 90 graus exatos. E aqui, se eu precisasse de repetição. Cortes em repetição. Esse aqui é o toco que sobrou. Eu posso colocar um toco aqui. Eu posso colocar um limitador aqui. Que eu só coloque a madeira até aqui. Ela encosta no limitador, eu corto, tiro. Espero parar, tiro aquela peça que eu cortou. Coloco a segunda, corto. E assim eu corto o dia inteiro. Ele vai me facilitar muito. Isso são peças que você pode fazer. Você pode fazer um blongo aqui. Você pode botar um parafuso aqui. Ou um prego, uma peça pregada, uma peça fina. Um limitador. Você limite e meça da linha até aqui. O quanto você quer que seja o corte. Ele só vai encostando, cortando. Puxando a serra circular para trás no trilho. Tirando a peça cortada. Coloca até o limite de novo. Corta. E assim vai. Se fosse caibro. Mesma situação. Eu vou cortar no braço de viga. Braço de viga de eucalipto. Para você ver. Deitei ela. Coloquei ela aqui. Vou cortar só essa ponta. Aqui, a minha peça, por baixo, ela não vai caber. Porque ela vai bater aqui. Ela vai bater na frente da base. Então ela vai atrapalhar. Então eu coloquei ela do lado de fora. Como a vinha é comprida, para que ela não se balance. Ela não balançaria porque ela vai bater aqui. Na parte de baixo ela vai subir e vai bater aqui. Ela está travada na cantoneira. Mas por segurança eu coloquei do lado de fora. Joguei para cá e apertei o grão para você. Ela está travada. É o mesmo sistema de corte de 90 graus que eu fiz agora com aquele pedaço de sarrafo de peroba. Eu vou fazer com a viga. Não vai mudar nada. Vou remover aqui o grão para você. Que é a nossa segurança. Está cortado. E o toco. Os 90 graus. Isso para viga. Para caibo, para viga, para sarrafo. O que você precisa cortar. Colocou na regra de 90 graus. Fixou. Você cortou. E se fosse para cortar vários tocos desses. A mesma coisa. Colocaria um limitador aqui. Coloca o limitador aqui. Vem com ela por baixo. Empurra até o limite. Prende e corta. Tira o toco. Vamos supor que eu cortei esse toco aqui que estava no limite. Vamos imaginar isso. Cortei. Tirei o toco. Proximo próximo. Corta. E assim por diante. Você vai ganhar muito tempo cortando com esse trilho. Além de ser mais seguro. Claro que você vai esperar ela parar. Vai trazer para trás. Vai aguardar que a lâmina pare totalmente. Mas te dá mais segurança. Pessoal. Você viu que é bem mais seguro cortar com o trilho. Muito mais rápido. Muito mais seguro. Muito mais exato. A viga de eucalipto que eu cortei agora. Está com 90 graus exatos aqui. Certinha. Se eu quisesse cortar ela ao comprido assim em pé. Eu só aumentaria o tamanho do trilho. Por isso que essa haste tem que ser alta. Esse suporte. Os quatro suportes que seguram a barra tem que ser mais alta. Porque dependendo do tamanho da madeira que você precisa cortar. Se você quiser cortar ela assim. Você também consegue. Usa aquela régua que nós fizemos na outra aula aqui. Apara ela por baixo do trilho. Coloca uma madeira por aqui. Segurando ela. Encostando nela para que ela não corra. Desse lado assim. Encostado aqui na base do trilho. Pressionando ela. E essa madeira vem para baixo do trilho. Segurando. Você vai ter que cortar em duas partes. Corta a metade. Substitui ela para outro lugar. Corta em seguida. Volta para trás. Mas é possível cortar ao comprido também. Você será obrigado a cortar em duas vezes. Metade. Virar a outra metade. Porque a lâmina da circular sabemos que não vai cortar ela por inteiro. Mas é possível. E se ficar faltando alguma coisa. A gente corta no serrote. Aquele finalzinho. Coisa de um ou dois centímetros que vai ficar faltando. Então é possível fazer isso com o trilho. O trilho ajuda demais a gente. Além de trazer mais segurança. Pessoal. Estamos ficando por aqui. Mais uma vez. Obrigado a você que está com a gente. Obrigado a você que compartilha o vídeo. Te peço que compartilhe. A você que está com a gente. A você que sempre comenta. A você que sempre assiste. A você que nos dá o seu apoio. A você que participa da campanha do Pix para nos ajudar. Para manter o canal. A você que está ajudando a gente. A você que deixe seu comentário. A todos vocês. A você que está inscrito. A você que não está inscrito ainda. Peço que você se inscreva para nos ajudar. Muito obrigado a todos. Pessoal. Nós vamos trazer mais aulas de trilho. Daqui para frente. Traremos também as aulas para cortes em 45 graus. Esquadrias. No trilho. Temos que trazer outras ferramentas no trilho. Fica no aguardo. Porque tem muita coisa legal chegando. Pessoal. Mais uma vez. Muito obrigado. Até a próxima aula.